E olha só essa história, gente. Uma cachorrinha, ela teve a roupa tirada por um homem enquanto ela estava no quintal de casa, onde ela mora no centro de Sorocaba. As imagens viralizaram na internet e o animal já ganhou até uma roupinha nova. Nas imagens da câmera de segurança, dá pra ver o momento em que o homem se aproxima da cachorra e faz carinho nela. O animal, bastante dócil, se apoia no portão, quando ele aproveita pra tirar o moletom usado pela cachorra. A cena foi flagrada na manhã de sexta-feira por esta câmera instalada na garagem da residência, que fica no centro de Sorocaba. Sueli, dona da Nina, ficou sabendo do furto enquanto trabalhava na clínica veterinária ao lado de casa. O meu marido me mandou o vídeo. Mandou o vídeo, falou, olha o vídeo, roubaram a roupa da Nina. Aí eu falei, como assim roubaram a roupa dela? Aí ele falou, então uma pessoa passou aqui e levou. Depois do susto, Sueli ficou até sensibilizada. Ela acha que o homem pode ser alguma pessoa em situação de rua, precisando de agasalho. Eu fui analisar mais o vídeo e vi que realmente ele levou, acho que por necessidade, né? Aí eu falei, se ele levou e vai usar, pra mim tudo bem, né? Aí as pessoas ainda falaram, você tem que fazer o boletim de ocorrência. Eu falei, gente, eu não vou fazer. Porque se ele levou a roupinha, às vezes ele estava precisando. Você viu que a Nina está com uma nova roupinha, olha só, bem diferente daquela que usava quando foi furtada. Quem deu essa roupinha de presente foi a veterinária Juliana. Você ficou sensibilizada? Já conhecia a Nina? Fiquei bastante sensibilizada. A Nina é minha paciente do coração, mora aqui do lado da clínica. Era um dia um pouquinho frio, né? Aí acabei ficando com dó, peguei uma roupinha nova porque ela merece muito. Como dá pra perceber, a Nina é uma cachorrinha dócil e bastante feliz na casa onde vive. Ela dá atenção a todos que passam no portão. O curioso é que a Nina já foi um animal de rua. O outro dono dela, o Nilson, marido da Sueli, foi quem a encontrou, oito anos atrás, nas ruas de Sorocaba. Eu estava passeando com o meu cachorrinho e ela começou a seguir a gente, né? Quando eu percebi, ela já estava a dois quarteirões seguindo a gente. Eu falei, deve ter escapado da clínica, né? Levei pra lá pra ver se alguém conhecia esse cachorro. Ninguém conhecia. Quando eu dei banho nela, eu percebi que tinha um monte de carrapato. O pessoal falou assim, olha, fica com ela mais um mês, que é o período de tratamento da doença do carrapato. A gente dá o remédio e você cuida, né? Depois a gente leva pra adoção. Só que passou um mês, ela vinha receber a gente, ela vinha e dava risada, ela abria um sorriso assim de manhã. Aí ficou. Bom, como cão de guarda, a Nina não dá certo nem um pouco. Mas como companheira... Essa é mil, a nota mil, mas como cão de guarda, nota zero, zero. Linda a Nina, né? E mesmo sem querer, ela pode ter ajudado a aquecer a vida de uma pessoa, né? Vamos pensar assim.